Eu entro lá e gosto de ver historinha no Xvídeo, o cara chegando com a pizza, tá ligado? Vai trocar o tijão de gás. É, cada um que eu gosto. É, parceiro. Eu gosto de contexto, de cinema. Eu já não sou muito assim, eu já abro lá, vejo que tá aí o primeiro vídeo, boto o pau na mão, já bato a punheta, gozo, aí vejo, é isso aí, foi isso aí. Aí, ó, obrigado pela pornografia, por isso que vai dar a minha vida. Eu acho que eu sou mais doente, porque, se tá num momento ruim do vídeo, eu tô perto de gozar, eu falo, ah, não quero gozar desse momento aqui não, mano. Não, aí eu tento mudar, tá ligado? Esse momento não merece. Na hora que o cara vai mudar ela de posição que não tá rolando nada, eu falo, não, agora não, volta pra meteção. Cabeu o cu do cara na tela, assim, não, eu sou, não, cara. Essa é a câmera que mais brocha, é a câmera do cara aqui por debaixo, o cara aqui, e dele, dele, o saco balançando aqui, não, isso aí é horrível. É isso aí, eu colei uma vez, eu colei uma vez numa gravação do Brasileirinhas, tá ligado? Eu gravei um bagulho com o Kid Bengala no Brasileirinhas, aí você fala, poxa, como foi isso aí? Isso daí, né, se quiser tirar, ó, cortes, cortes do Planeta, já era, já era. O Cometa, o Planeta, o Cometa, foi uma... Viu, aliás, vai editar, já bipa esse momento, não vamos fazer... Não, mas o Planeta é o canal dele, pô. É o meu. Não, então tá firmão, então tá firmão. Viu, é... Eu fui colei numa gravação do Brasileirinhas, que eu tenho um brother que trampava com eles lá, ele era um dos produtores e tal, e aí o Kid Bengala, eles estavam querendo fazer um programa onde ele batia papo com gente da internet, ele deve ter feito uma meia dúzia de programa, não sei se foi só comigo, mas assim, troquei uma ideia com o Kid, tá ligado? O pau de borracha dele na mesa, assim, na frente, assim, foi uma situação degradante, mano. É, aquele... A réplica. O dildo, a réplica da piroca do Kid Bengala. E aí eu colei, eu vi uma gravação, você tá falando desse bagulho dos ângulos, mano, é muito estranho, sabe, os câmeras lá, e você fala assim, caralho, mano, o cara tá quase cheirando o cu do maluco, sabe, é um bagulho muito... E entre cortes, assim, a mina vai mudar de posição, o cara fica lá punhetando e trocando a ideia, sabe, assim, tipo, aquele footquarta vai rolar mesmo e tal, e pá, punha, punhetando pro pau não baixar. Não é contínuo, né, não é contínuo o bagulho e pá, né. Não é, não é. E aí eu lá sentado no sofá, mas assim, daqui ali, assim, eu vendo, eu falo, caralho, mano, aí o cara, tipo, ô, e aí, tudo bom? Você é firmeza, mano? Não queria nem estar, o cara me cumprimentando com o pau na mão, é muito estranho, mano. Vai ficar com vontade de ir lá, não? Não, não dá, não dá. Até um dos, esse meu brother, depois de uma gravação, antes, depois, sei lá, uma das atrizes lá, ele apresentou a atriz, falou, ó, você tá aqui, ah, gostosa. Aí a mina, ele falou, dá uma voltinha pra ele ver, aí a mina dá uma voltinha, assim, aí, ô, quer, quer, não, pega, pega, olha essa bunda dessa mina. Aí eu fui lá, pô, da hora, ô, massa, essa ideia da hora. Vem assim, enquanto os caras tão lá trampando, você tá lá de longe, gente, pânico, assim, ó, não, eu quero nem, mano, nem, nem olha pra mim, mano, pelo amor de Deus. Imagina os caras metendo lá, e aí, carruzão? É, eu tô ali, ó. Não, o foda é o cara que consegue meter com um monte de gente olhando, mano. Pois é, mano. Você é um psicopata da cabeça. Tem que ter talento, hein, mano. Mas eu acho que ela toma remédio, né, também. Eu acho que muitos tomam, o Kid, ele tem que tomar, pelo que falaram, ele tem que tomar injeção local pra ficar... Também foi hergato. Não tá um injeção local? É, lógico, né, o bagulho é do tamanho da Torre Eiffel, né, mano? E aí, o problema é que não passa naturalmente, depois tem que drenar. Como assim? Você faz lá uma injeção de um líquido lá pra enrijecer, e depois, dependendo da situação, não sei se é sempre, eu não conheço, não manja a rola do Kid Bengala, felizmente. Tão um pouco, né? Mas eu fiquei em choque quando o mano explicou que, muitas vezes, pra você passar o pau duro pra poder voltar a viver, tá ligado? Sem ter um... Ah, pra ele ficar mole? Tem que drenar o mesmo bagulho que injetaram, mano. Tem que tirar com a agulha, mano. O pau do Kid meia bom, hoje, dá pra matar alguém. Nossa, esse bagulho é uma arma branca, mano. Você é louco, mano. Arma preta, não é? Ai, caralho! Ai, caralho! Ah, essa também ficou muito... É, não tinha como, né, mano? Alguém ia ter que fazer, eu olhei pro Barça e pensei, ele vai fazer. Mas não, aquela porra ali não dá não, viado. Mas será que é normal? Ele tomou algum bagulho que, mano, o bagulho eu acho que é um dos maiores do mundo, né? Falar pra você, não deve ser nem... Deve ser da hora pra autoestima do cara, mas só, tá ligado? Não deve ser mó perrengue, mano. Não deve ser da hora ter tudo isso de pau, não, mano. Não, mano. Você vê, se a gente fosse os caras caçar clique, ia ficar meia hora no PC. Não, já foi pro Kid e ficou. Já ficou no Kid. Inclusive, Kid Bengali não foi nenhum ainda, né? Podia vir no NEC. Vem aqui, põe seu pau em cima da mesa, hein? Vamos ver se é grande essa porra mesmo. Aqui é gravada pra borrar? Mas borrar o quê? Já tá borrado? Borrado? Não, não. Aptas 포인ira. Obrigado.